A Prefeitura de Rolim de Moura convocou os empresários e comerciantes do município para debater sobre a obstrução de calçadas e canteiros, com a intenção de que sejam retirados os anúncios, placas, banderolas, banners e tótenes do local. A gente precisa fazer ação, dado que é uma lei municipal, uma lei federal, nós precisamos da conscientização de todos para que retirem das calçadas as placas de publicidade, as caixas de som, de repente já tem pessoas que estão utilizando para poder colocar móveis nas calçadas. Nossa intenção é que a gente faça uma conscientização para não precisar aplicar os rigores da lei. Não é a intenção nossa de autuar ninguém, o prefeito não quer que faça a autuação, porém a gente precisa de conscientização, pelo menos para que a gente não precise utilizar da legislação e do amparo legal que a gente tem. Então, a princípio é uma conversa, é um entendimento com todos para que as pessoas se conscientizem e a gente consiga resolver o problema que não recaia sobre o CPF do prefeito. A diretoria de fiscalização destaca que a reunião atende a uma recomendação feita pelo Ministério Público e a não observação poderá ocasionar o ajuizamento de ações civis públicas.